Música Olá, povo lindo! Beleza? Sou o Ti do Mundo de Ti e nós estamos reunidos com algumas mídias especializadas no carnaval. Vou pedir que cada um se apresente para a gente começar o nosso papo. Comece aí, Legão! O jornal está recordado é viver. Lailson Leôncio, sintonia de bandas. Boa tarde a todos. Érico Marinho, amante do carnaval de São Paulo. Eu sou o Nil Fernandes, do Grito de Carnaval. Cláudio Renato, do Faixa Marana do Carnaval. Amanda Fontes, do Comissões de Frente SP. Cadu, do Bacho Carnaval. Marcelo Almeida, do Jufo Lira. Que momento do nosso carnaval! Gente, estou muito feliz de estar com vocês. Muito maneiro a gente se encontra no trabalho. Nunca teve a oportunidade de sentar. E fazer isso, acho fantástico. Vamos fazer mais vezes, vamos dar sugestão. E para começar o nosso programa, o primeiro tema é enredo. Vamos falar sobre os enredos do outro especial do Carnaval de São Paulo. Eu gosto de alguns. Eu achava que estava muito chato aquela parada de só homenagens, homenagens. Nós estamos vendo coisas diferentes. Eu gosto muito do enredo do Tatuapé, que é um enredo que eu me identifico bastante. Na luta diária, batendo dois leões por dia. Bravo guerreiro. Gosto muito, gosto muito do Tatuapé também, que é um enredo que eu acho diferente. Tudo pode acontecer. Enfim, queria saber a opinião de vocês também. Só tá mais, me ajuda aí, cara. Bom, galera, eu vou dar aqui o meu breve panorama. Queria que vocês também compartilhassem para saber se eu estou em sintonia com o que vocês estão imaginando. Eu vejo assim, se a gente colocar as escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo numa vitrine, a gente tem ali seis escolas com um enredo político-social, né? Depois você tem algumas escolas ali com enredos disfarçados de CEP, que na verdade não são enredos CEP, são enredos mais profundos do que isso, né? Você tem uma reedição de 1994, da Gaviões. Então, eu tô vendo assim, e você tem dois enredos imaginários lúdicos aí, que é Dragões, de tom maior, né? Então, eu acho assim, dos seis enredos ultramodernos, né, que fazem críticas sociais, né, e o considerando os outros, eu acho que a gente tem uma variedade muito grande de enredos, de assuntos para o Carnaval 2019. Queria saber de vocês, vocês concordam? Porque é um cenário, assim, diferente do que a gente viu em 2018, que a gente viu muitas homenagens, né, Jonathan? É, eu acho que até pelo movimento político que tá acontecendo no Brasil hoje, os enredos, eles vieram realmente com uma conotação muito peculiar. Acho que, o que você falou dos dois enredos, o enredo da Tatuapé, eu ressalto também, é, um enredo que, pra mim, é uma história muito boa e pessoal, acho que pro povo negro, que é a história que a Mancha tá contando na Avenida. É, eu acho que quando você fala de alguma história real, de um fato que, não sendo uma ideia lúdica, falando da criação ali, não, ele tá contando uma história da saída da avó dos imbidos palmares do Congo, a vinda dela pro Brasil, a escravidão, todo o processo que ela passou de sofrimento no Brasil até chegar no quilômetro dos Palmares. Então, o Carnaval esse ano, eu acho que pode ser um dos melhores carnavais que São Paulo já teve. Verdade. Eu acho que a questão do enredo é o que a gente sabe. Um enredo bem escrito, ele traz uma história muito boa. É, o caso, por exemplo, da Rosas de Ouro, que quando lançou o enredo, muita gente falou, ah, será que vai ser um enredo CEP? É, um enredo que vai falar de um país, mas é um enredo que vai fazer com que nós, né, com que a gente aprenda sobre esse país. Nós vamos aprender sobre a cultura armênia, né, vamos aprender muitas coisas. E traz um contexto histórico muito bacana, né? Isso. Sobre a Arca de Noé, o cristianismo, coisas que muitas vezes ficam perdidas na história, né? Acho que as escolas trazerem um pouco dessa questão histórica para as pessoas, facilita em pesquisa, em estudo, em aprofundar-se, em descobrir coisas novas, diferente, por exemplo, do enredo CEP, em que você só faz uma homenagem a determinada cidade. É aquela questão, né? Um enredo bem escrito, ele vai trazer o quê? Uma sinopse muito boa e com isso vai trazer um samba muito bom. Samba muito bom. Um enredo mal escrito, ele vai trazer uma sinopse fraca e ele vai trazer também um samba babaca. É, e eu acho que povo armênio merecia essa homenagem também. O massacre que houve pelos turcos, eu acho que chegou em boa hora, porque muita gente fala de outros massacres, de outros povos, mas o povo armênio também sofreu bastante. Obrigado por você também, traduções. Esse samba, né? O samba, essa vertente, essa música circular, que é trazida pelos africanos, e com esse mote que é o samba de enredo, ela nos traz uma aula de história, né? Então, se a gente aprender a ter uma visão crítica na hora do desfile, é uma aula de história nesse palco enorme que é o sambódromo do AMB. Então, quando uma escola trata dos negros, da sua africanidade, a gente, como povo, construímos essa história, aprendemos a nossa história para decifrarmos o nosso presente. Então, a função da escola de samba é essa função crítica, né? Para que a gente possa saber de onde viemos e para onde iremos. O samba da Guia de Ouro, né? O enredo, possibilitou um samba de enredo que emociona, né? As pessoas que estão ouvindo na apresentação lá da Liga, tanto no CD, se você para para ler a letra do samba, você consegue imaginar o que eles vão apresentar na avenida, né? É muito emocionante. E o interessante também é que, todo esse nosso contexto político-social, o carnaval conseguiu abraçar de forma genérica, sim. Porque falar sobre o social, simplesmente, não é... É estranho você pegar uma escola, por exemplo, e fazer um tema social sem nexo. Nós vivemos tempos tão tenebrosos que o carnaval vem trazer um pouco de leveza para essa crítica. Porque só criticar e falar que não está bom é fácil. Agora, imagina você funciona... Você, de forma sambisticamente falando, trazer esse contexto para a avenida de uma forma leve, fazer com que as pessoas esqueçam um pouco as brigas que aconteceram por conta desse nosso último processo eleitoral, mas com consciência. Mas o carnaval estava precisando disso. Está, estava mesmo. Acho que a prateleira, como você falou... E o CEP, e a Dominagem... Eu também. Não dá. Mas não dá para... Eu vou botar num assunto aqui polêmico. Uma polêmica aqui. Polêmica! Bota na mesa! Porque eu acho o seguinte... Está gravando, hein? Todas as escolas de samba têm enredo falando de africanidade, falando de índio, falando de tudo... E na eleição de 2018, o que se viu nas urnas foi totalmente o contrário de tudo que o sambista prega na avenida. Então, isso me deixa muito chateado, né? Se não quiserem continuar com esse assunto, eu acho que depois a gente pode parar. Não, é... Mas eu vou botar o meu ponto de vista. Me deixa muito chateado... Vou olhar para essa câmera aqui, para aquela ali. Me deixa muito chateado ver escolas falando de negro, ver escolas falando de tema indígena, falando que índio é maravilhoso, que negro é maravilhoso, mas na hora da eleição não apoiar o negro, o índio. Então, isso me deixou muito chateado. Quer falar? É, eu acho que essa questão de política já é muito complicado, porque o atual cenário que a gente está passando politicamente é muito complicado. Eu acho que o carnaval é o que a gente acabou de falar. Não pode simplesmente falar de política, política, crítica, que está ruim, que está ruim. Sim. De fato, está ruim, todo mundo sabe disso, acho que não é segredo para ninguém, mas eu acho muito legal a gente chegar também e falar de negro, de índio, de negro, de índio, de África, de tudo isso, para que principalmente as grandes, não vamos falar grandes mídias, porque hoje em dia não somos todos mídias aqui, mas que são tão influentes e tentam de qualquer jeito tirar essa imagem. Então, eu acho, sim, extremamente importante o carnaval trazer sempre essa imagem do negro, do índio. E talvez vai ter uma conscientização dela, de quadra. Exatamente. Tentar colocar isso na sociedade. Eu acho que o carnaval, eu acho que o carnaval com esses, com os enredos que tiveram esse ano, para o próximo carnaval, a gente pode dizer que, para as pessoas que não acham que a gente consegue mostrar e aprender com o samba, que o samba não nos traz conteúdo, vai ter uma surpresa na Avenida. Isso daí já, o samba, por exemplo, de 2004, para mim foi, pelo menos na minha vida, foi o melhor samba, assim, o melhor carnaval de 2004, que foi o aniversário de São Paulo, de 450 anos. Todo mundo, todas as escolas falaram. E quando falou que todas as escolas, que todas as escolas falariam de São Paulo, o sambista reclamou, reclamou, o sambista chiou, que não ia dar certo, que não ia dar certo, que ia ser um carnaval chato, e foi um carnaval incrível. Foi sensacional. Mas eu acho que é uma tendência do ser humano, é muito mais fácil ser a pedra, do que ser a vidraça. Mas você acha que o final, é colocar um enredo só para todas as escolas? Eu acho que em datas comemorativas, eu acho que... Isso também há. Porque a cifra do Brasil, quando eu estava na vida, na famosa, pelo seguinte também, os carnavalescos são artistas, e cada artista tem o seu ponto de vista. Às vezes eu faço muita matéria de barracão, e a gente vai nos barracões, nas escolas de samba, e aí tem carnavalesco que fala assim, ah, não filma ali, porque senão um tal vai copiar. Eu falo assim, você acha que alguém vai deixar de acreditar naquilo que saiu da cabeça dele, para acreditar no que está na sua cabeça? Isso é bobagem. Eu falei isso para um carnavalesco uma vez, aí ele falou, não, pode filmar então, faz aí. Eu acho que... Mas isso é uma característica também, do carnaval paulistano, né? O carnaval paulistano tem suas peculiaridades. Tem. Então essa data comemorativa, em 2004, de falar, de todas as escolas falarem do mesmo tema, só que de formas diferentes. Abordando de formas diferentes, é uma característica do carnaval paulistano. Eu acho que isso que é super valorizado. O carnaval paulistano, ao longo do tempo, evoluiu muito. Evoluiu demais, não é? Muitas escolas se profissionalizaram, aprenderam a fazer carnaval, não é? O carnaval paulistano, ele cresceu vertiginosamente, mas só que ele manteve essas características, né? Porque o nosso samba, ele é um samba rural, ele é trazido lá de Pirapora. Então a gente precisa manter essas características, aprimorando a evolução individual de cada escola. E pensem no seguinte também, nós estamos abordando o negro, o índio, sem vitimismo. O samba está feito pela primeira vez, a figura da mulher é indígena, né? É importante. As escolas que estão abordando os temas de enredo, sem colocar o outro como vítima. Ou seja, a intolerância existe e precisa ser combatida? Sim. O negro, ele é, ele está acima e precisa ser mostrado? Sim. O índio, sim. Mas de forma tranquila e natural. Ou seja, eu não estou tentando colocar a goela abaixo para quem vai comprar o ingresso e vai assistir. Ah, e o negro é sofrido. Ah, e o índio é sofrido. Ah, e o português chegou aqui e escravizou no índio, que escravizou... Tudo no carnaval do Samboros está acontecendo de uma forma tão natural que estamos virando referência para outros carnavais. Inclusive, essa semana eu recebi um contato de um amigo lá do carnaval de Azacuzá. Ai, que legal. E eles estão cheios, eles pegaram essa ideia do lançamento do CD de São Paulo e eles vão tentar fazer com que lá no Japão eles façam uma festa parecida. O lançamento do CD. Exatamente. Eu queria pegar uma cara no seu comentário, Laílson, porque o carnaval de São Paulo, ele representa a peculiaridade da própria cidade. Porque o carnaval de São Paulo, você frequenta, todo mundo aqui frequenta os barracões, sabe do que eu estou falando? Existe um intercâmbio de profissionais de todo o Brasil que vem para São Paulo trabalhar em São Paulo, onde o carnaval abre as portas para esse tipo de profissional. Vem Johnny Leite, carnavalhista da Tucuruvi, do Rio Grande do Sul, veio do Rio Grande do Sul para cá. A gente tem agora a presença do Jorge Freitas, agora não, já há bastante tempo. A Ilha está indo. A Ilha está indo. A Ilha está indo. A Marilda. A Marilda, o Maurício Santos, que vai assinar pela primeira vez um desfile sózinho pelo Peluxo. Inclusive, esteve com o Jorge, não esteve? Sim, estevemos com ele. Ele comentou um pouco também sobre essa questão do trabalho do carnaval de São Paulo. Mas eu queria colocar uma outra, aproveitando a ponte, na questão dos enredos. Quando a gente fala que a questão política está leve, eu vejo por um outro prisma. Os enredos é hoje, que estão abordando principalmente a questão da África. A questão de não vitimizar também é ressaltar a história. Ele fala assim, sou da pele negra. Exatamente. Até porque a gente está vivendo um momento de que as coisas estão se perdendo de uma forma muito rápida. A gente já ouve histórias de que não houve escravidão. de que não houve ditadura. E aí, a história da Mancha, a história de uma rainha, ela veio escravizada, mas aí, assim, não somos... Naviões também. Não somos descendentes de escravos, somos descendentes de reis e rainhas. É o primeiro enredo africano, né? Que ele vai fazendo. É o Jorge. É o primeiro enredo. É o primeiro enredo africano dele. E o legal, conversando com ele, que na verdade, esse enredo da Mancha veio de uma história contada para o Paulinho. Então, independente, antes mesmo de saber, saiu da pista, ele já sabia que o enredo de 2019 seria ele. Era uma história que foi contada pela mãe de santo dele, que ele achou muito interessante, entendemente qual fosse o carnavalesco, seria esse. E é interessante esse enredo da Mancha, porque tira também esse estigma de escola de torcer. uma escola voltada para a Itália que tem as suas bases muito fortes ali dentro do Palmeiras. Então, as pessoas olham para a Mancha Verde e falam assim, poxa, mas como que a Mancha Verde vai fazer um carnaval africano? Só que esquece de 2012. Eu acho que um dos melhores carnavais da Mancha foi um enredo afro. Então, eu acho que a gente tem que mexer com esse cotidiano das pessoas e falar assim, vamos sair da mesmice e tirar as escolas. Eu acho que acontece muito as pessoas associam tal escola só funciona com o enredo afro. Eu acho que não, eu acho que cabe em qualquer escola, saber fazer. Cabe em qualquer um. Vamos falar uma coisa, tem o enredo afro esse ano. Agora, o bloco está encerrando, está acabando. Eu queria jogar um comentário aqui. Eu acho que o carnaval de São Paulo falta um pouco do carnaval irreverente. Vocês não acham? Enredos irreverentes? Olha, eu acho que o enredo da Tom Maior é irreverente. Esse ano tem a Tom Maior. Mas é... São Paulo, eu acho... É normal acontecer, não é normal ter desfiles irreverentes, né? Críticas ácidas, que faz brincadeira. São Clemens, São Clemens. São Clemens. que é capuchoso de pilares. São Clemens, que é capuchoso de pilares. Sim, escolhe irreverente. Mas aqui em São Paulo é errado, né? A cada vez vai trazer um enredo também. Não tinha esse peso. Lúdico, é lúdico, né? Mas eu vejo que é uma característica do carnaval paulistano por ser uma cidade cosmopolita, formada por várias nações, diversos povos vieram aqui, inclusive estamos gravando aqui no edifício Martinelli, no centro de São Paulo, ao lado da Liberdade, um bairro que foi povoado por negros, inclusive, historicamente, foi descoberto ossadas de povos negros no cemitério dos aflitos, então, é verdade, ao longo do tempo, ao longo do tempo, o povo negro foi marginalizado, foi colocado à margem desse grande centro, então, nós precisamos resgatar essa história, não é que o mote seja o negro e as africanidades, o mote, aqui do carnaval paulistano, são todos esses povos formadores dessa cidade, são os povos armênios, é o povo negro, não é? É o povo italiano, são os japoneses, os peruanos da Vila Maria, então, característica do carnaval de São Paulo, ela reverbera o que é a cidade ou é. É a história do povo, né? Os salientos dos latinos, não é? É a festa do povo. Então, nós somos uma mistura de povos, nós somos uma mistura de nações, nós somos uma complexidade de culturas, né? Nós somos um povo multicultural e o carnaval tá aí, os enredos estão aí pra dizer esse pluralismo de ideias de culturas, é isso. Eu ia fazer essa pergunta, não, eu ia fazer, ah, vai editar, né? Não, você foi mais sutil que eu ia perguntar, qual o seu enredo preferido? Aí ia colocar, ah, pode ir? Gente, pra finalizar então esse bloco, o primeiro bloco falando sobre enredos, quero saber de cada um de vocês, seus enredos preferidos, então, por favor, fala aí, então os dois, o que você gosta? Bom, eu gosto muito do enredarga de ouro, acho que é um momento que a gente precisa dar uma tapa na cara da sociedade, sim, não da sociedade que fica do lado de cada muro, mas da sociedade que fica do lado de lá. E por participar muito ativamente desde o lançamento do enredo, acho que o enredo da Mancha é sensacional. Uma história de uma rainha e sem vitimizar, que sofreu, que foi estuprada no decorrer do caminho dela pro Brasil, que sofreu muito com a escravidão aqui e descobriu, foi pra Palmares e aí a história se encarregou de dar o peso realmente que ela merece. Então, eu destaco a água de ouro e bicho. Você, Nelson. Bem, eu destaco o enredo relacionado à Africanidades, né, do Pai Pai, o Quilombo do Futuro, uma escola que tem chão, uma escola mega tradicional, que está passando ainda por algumas turbulências, mas eu acho que essa escola, como uma comunidade fiel, vai trazer esse enredo de forma brilhante pra Avenida. E nós vimos uma prévia do que eles irão mostrar aí, lá no evento do lançamento da Liga. E eu gosto bastante, bastante mesmo também do enredo lúdico, né, dos Dragões da Real. Eu acho que é uma escola que está trazendo, que aprenderam a fazer carnaval, que está trazendo aí uma mensagem do tempo, né, e vamos ver o que eles vão trazer aí pra nós. Se conhecer. Eu gosto muito do Dragões da Real, mas por esse pensamento do tempo, o que você pode ter no futuro, se você hoje está numa situação, qual situação você pode estar no futuro, vai amar alguém no futuro, não vai, ou você vai ser feliz no futuro. Então eu achei muito interessante o enredo do Dragões da Real, por se tratar de futuro em 65 minutos. E o tradicional de Aviões da Fiel, eu acho a saliva do santo, o meu enredo fantástico, e me surpreendeu muito a apresentação da Aviões da Fábrica do Samba. Eu acho que 25 anos depois, ainda ter o mesmo intérprete, trazendo aquele samba de volta, eu achei incrível. Então talvez possa acontecer só isso em São Paulo, porque no Rio, quando tem uma reedição, sempre muda alguma coisa. Eles têm um rodízio de intérpretes lá muito grande, então eu acho que é uma, pode ser uma das melhores reedições do Pernambuco de São Paulo. Eu gosto muito de águia de ouro, rosas de ouro, tatuapé, gaviões. Eu gosto de todos os enredos, mas inédito, eu acho que me veio na cabeça agora, eu acho que rosas de ouro vai, assim, pelo que eu li na sinopse, claro que no dia do desfile é outra coisa, muita coisa vai acontecer. Mas eu espero que a rosas de ouro vai fazer um desfile que vai me emocionar, eu acho que vai me tocar. Porque eu vou aprender coisas novas, é inédito. Eu tenho, eu sou apaixonado por enredo afro, apaixonado mesmo, e aí eu vou citar os dois que estão, que é a Mancha. A Mancha, primeiro, que é uma história linda, né, a base do enredo do Jorge é de uma rainha chamada Aquatune, né, que veio escravizada da África. E aí depois, quando ela chega no Brasil, o Jorge é tão, eu falo que ele é um maestro, né, ele é um maestro, que ele tem a licença poética dele, ele dá a história, a cara dele pro enredo aqui. E aí, assim, essa história do passado, e aí a gente tem a Vai Vai, que tem a história do quilombo do futuro, que dá uma cara pra essa África que a gente, que é tão linda, mas uma visão do que ela vai ser daqui pra frente, ou talvez do que a gente espera que ela seja daqui pra frente. Então, Vai Vai e Mancha Verde são os meus enredos, talvez o que eu tenho maior curiosidade pra 2019. Bom, os meus, primeiro, como você também falou, Rosas de Ouro, tô ansiosa pra ver o que vem. E um que eu tô muito curiosa, nos tempos de tudo é politicamente correto, não pode falar, não pode brincar, não pode nada. Quero ver como que o Gaviões vai trazer essa questão do fumo, que hoje em dia quem fuma é tão, até mesmo descriminalizado, é fumante, não gosto. Mas eu quero ver como que eles vão trazer isso de 94 pra agora, 2019, como é que eles vão fazer essa abordagem. Então, pra mim, o Gaviões também tá na minha lista. Legal. Eu queria apontar duas coisas. Eu acho que esse enredo do Vai Vai, daqui a 30 anos é um enredo que eu vejo reeditado, pra ser revisitado e falado novamente. De tão simbólico que ele é, como ele criou perna própria, né? É um enredo que caminha pelas próprias pernas. Mas eu não queria deixar de apontar uma coisa que eu achei fenomenal, que é a terra de Adoniram Barbosa fazer uma homenagem ao Arlindo Cruz através da X9 paulistana. Eu achei isso de arrepiar. Eu tô arrepiado agora, só de falar nisso. E um outro enredo também que me chamou muita atenção foi o da Gaviões, porque eu acho que vai ser um momento importantíssimo pra São Paulo. Um enredo que foi o justiçado por uma nota em 1994. Voltar ao Anhembi, pelas mãos do Sidney França, pra poder, pela comunidade, fazer justiça ao desfile de 1994. Então eu acho que também vai ser um outro marco no desfile do Anhembi desse ano. Só um comentário rapidinho. Parabéns a X9 de Santos, que vai falar sobre Adoniram Barbosa. Ah, legal! Lembrado. E eu acho muito importante. No Grupo Especial em São Paulo, a gente nunca teve o enredo de Adoniram Barbosa. Tivemos demoniosos da garota. Demoniosos de ouro. Mas, como diz o Danilo Gentili, espera Adoniram no Carnaval de São Paulo, no Especial. Tio? Poxa, eu tô igual o Nil, velho. Eu gosto de vários, assim, como se tem dia, se tem tatuapé, se tem tom. Águia de ouro, eu tô muito curioso pra ver o que vem. A gente tá esperando uma coisa, pode vir uma outra, totalmente diferente. Tio não sabe o que passa na cabeça do Laíno, ele é meio louco. Eu tô muito curioso pra ver o que vem por aí também. Ah, o Quilombo do Futuro eu também não posso deixar de destacar, gente, porque pra mim foi uma sacada surreal do Vai Vai, tem a cara deles, também já fico arrepiado. Acho que vai ser um casamento muito perfeito, tô curioso. Bom, agora ficou pra mim a bomba final. Bom, eu tenho pelo menos seis enredos aí que são todos parelhos, né, porque como nós somos os mais jovenzinhos, né, fizemos a cobertura em Loco, pessoal do Juforia. Esse ano a gente cobriu com muita proximidade todos eles. Eu gosto de praticamente todos, mas os que me chamam mais atenção, lógico, é o Vai Vai, né, por falar da negritude, por falar do empoderamento negro, né, porque a gente fala em empoderamento e trata o negro de uma forma digna e correta, não como uma vítima da sociedade que foi realizada. E trago Águia de Ouro também pela temática que o Laila vai trazer pro Carnaval de São Paulo. Então acho que são dois temas que, não que os outros sejam ruins ou piores, mas esses dois pra mim estão um passo à frente pra mostrar o que vieram. Gaviões, a gente sabe que é uma reedição, a gente sabe que vai fazer sucesso, o quão bom ou ruim será, só saberemos lá no dia todo passarem a faixa amarela. Então pra mim esses dois Águia de Ouro e Vai Vai acho que são os enredos que me chamam mais atenção. Então esse foi o primeiro bloco do nosso programa, a Superlive, como maioria das mídias do Carnaval. Próximo bloco vem aí. Aqui. E aí 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 Obrigado.